E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da cobertura da DLC Manobras e crânios rachados Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o Imperial 8R1 Que é um carro muito foda, baseado aí galera no Lexus ou no Toyota LFA Que é um carro muito sensacional Essa é a edição totalmente rali, stock car da parada Que o bagulho já é no chão, tá vendo? Totalmente personalizado, olha os discão ventilado a ar e do bagulho E tudo com ranhura Olha o tamanho dessa pastilha de freio meu parceiro dessa pinça Eu já bati né, normal né, mais um dia aí no rolê E eu peguei essa versão da Kronos aqui mano Muito louco, vamos entrar pra turnar, parece também o novo Supra né, mas não, é o LFA mesmo né Não tem jeito, vamos turnar pra ver qual que é dessa brincadeirinha Imperial 8R1 é um super Os três carros primeiros são supers né Se você ainda não viu o primeiro carro que eu trouxe, é só clicar aí nessa anotação e dar uma conferida, carro muito foda O segundo que eu trouxe aí foi o Tyrus, também é só clicar nessa anotação e conferir E também teve o nosso primeiro vídeo que eu trouxe mostrando todos os veículos, quanto eles custam, onde você encontra pra comprá-los É só clicar também nessa anotação e conferir, certo? Vamos consertar aqui o veículo Blindagem de 100%, freios de corrida Mano assim, eu tô turnando, mas os carros já são bolados, tá ligado? Você não precisaria nem estar gastando seu dinheiro com isso Mas olha, esse aqui tem coisa nova que os outros não tinham, ó Vou botar aqui o intercooler mano, da hora Para-choque traseiro Que é o que? É um sensor de ré? Ah não, é um engate Tá bom, vamos lá, 400 dólares no engate mano Motor esse é o nível 4 Escapamento, olha aí mano, de titânio I'm in titânio Explosivos não Capô de carbono não Pra quê? Buzina não Luzes, farol de xenônio E vou, eu tô colocando neon em todos os meus carros, por quê? São carros de corrida, são carros feitos para brilhar Shine bright like diamond, certo? Verde menta Senta que é de menta Puta que cor essa luz negra Vou botar esse verde menta aí Pra combinar com o carro É, estampas, olha aí galera Tem essa aqui da dance USA made Que eu não sei do que é essa dance não, mano É marca de alguma coisa Que é bonita essa cor, ó Vermelhão E tem esse da Kronos que eu achei mais soft Assim, mais, mais bonitinho Pode colocar os bagulhos aí E retrovisores, ó Dá pra trocar o retrovisor do bagulho Preto De corridinha Isso aqui, ó Esse, nossa Muita diferença, hein, mano Caralho Da hora Ah, você pode mudar a cor dele pelo menos, né Vou deixar o original Pra quê? Plaquinha Deixar a normal branca Só que eu vou botar o meu nome Pra Incorporar a situação E aí a gente pode colocar a cor aqui, ó Dá pra mudar a cor do carro Deixar um branco fosco Botar outra cor Ó, o amarelo Fica decente também, mano Mas vou deixar branquinho Deixa eu ver a cor secundária Como é que é Ah, essas paradinhas Deixar uma cor fosca Vou deixar assim um Vou deixar um preto fosco aqui De cor secundária Pra dar um detalhe da hora Ih, veneiro não Spoiler Dá pra deixar sem o spoiler Fica bonito o carro, né Fica tipo uma carinha de Carro de rua Olha aí que legal Esse spoiler Baixo De De Carbono E o aerofólio GT Vou botar esse aerofólio GT, mano Bonito O bagulho ali da Kronos Transmissão de corrida Turbão Com certeza Rodas Não, acho que eu vou deixar Essa roda original, mano Acho que eu vou colocar Essa cor aqui Wagamaster E vou Fazer um acabamento nela Colocar uma cor E paz Ó, rodinha dourada, mano Fica legal, hein Azul BB É a cor do carro, né Combinaria Quero colocar outra cor Vou colocar rodinha dourada Laranja é mais dourado Do que o ouro, mano Vai entender Mas tudo bem Pneus Desenho de pneus Atomic Fumaça Vamos botar Uma Fumacinha Sei lá Azul Bota amarela Foda-se Sempre colocou as cores nada a ver, né Vamos botar Azul mesmo Tá bom Janelas Filme E é isso Que carrinho gostoso Nossa, mano Esse carro tá bonito, galera Na moral Vamos ver do que ele é capaz Também traciona até a segunda Normal Ele já é mais pesado que os outros Mas em compensação ele é mais contido Você vê que o carro não Não fica saindo Ele é baixo, mano Que carro socado da porra, velho Caraca Chega a buga a textura do bagulho De tão baixo que é, mano Você é louco, moleque Em São Paulo não dá pra ter esse carro Nossa, mano Que bagulho da hora Já bati, né, mano Tem que bater o carro Nossa, dá pra escutar As marchas trocando no bagulho Na moral Gostei desse carro Não me impressionou tanto Quanto os outros Mas é um carro muito legal também Mano É aquele bagulho, né, galera Deixa eu ver o interior dele Olha, mano O Contagiro dele Estilo Ferrari Estilo Fórmula 1, né Capozinho alto Mas dá pra ver também de boas Olha lá Os LEDs do Contagiro Que da hora, mano Painelzinho digital também Olha aí O logo do carro Olha lá Cambiozinho forjado Nossa Olha que delicinho O escape reduzindo o macho Deixa eu ver Da hora, mano Olha isso Que gostosinho Da hora, mano Curti o carro também Santo Antônio e tal É um carro da hora, mano Nossa Na moral A Rockstar acertou Enchendo essa DLC Só carro cabuloso, mano Gostei pra caramba Tô curtindo muito a DLC E aí Vocês estão curtindo também? Se gostou Já sabe, né Meus queridos Deixa o seu like Adiciona o vídeo favorito E compartilha com todos Os seus amigos Chama eles pra se inscreverem No canal Se nem play Fala aí Ô Esse canal Tá fazendo a cobertura aí Mostrando todos os carros Mostrando tudo pra gente Só clicar aí Conferir E não esquece de deixar O low like Fala assim pros seus amigos Demorou? E outra coisa, mano Se você é novo aqui No canal Sunday Play Se inscreva Pra poder acompanhar Toda a nossa cobertura Já saiu bastante vídeo Pra vocês Vai sair ainda Muito mais, muito mais Então se inscreva Pra ficar por dentro E nos acompanhe também Nas nossas redes sociais Facebook.com Barra Sunday Play Tem o meu Twitter Arroba DJ Sunderline O Snapchat Sunday Play E o meu Instagram DJ Sunderline Demorou? Muito obrigado Meus queridos pelo carinho Fiquem ligados aí No canal Sunday Play Tamo junto Aquele abraço E falou! Tchau Tchau